Música Enola nossas forças, traz contigo e razão É tua voz, voz que eu gosto de escutar Tua voz, um dia que vem me embalar É tua voz, herança de Deus que me enriquece e me faz bem Posso entender o meu poder da oração Quanta diferença faz com o meu computar Não sou a música que possa expressar Traga tanto consolo no meu coração Enola nossas forças, traz contigo e razão É tua voz, voz que eu gosto de escutar Tu pode, diga que vem me embalar É tua voz, herança de Deus que me enriquece e me faz bem Mesmo que a tristeza vem de me vencer Sem som a noite vai no ar Tua alegria vem no amanhecer Tua força me faz Tua força me faz Escondido a noite Tua força me faz 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 Obrigado.